Bom, a gente aqui tá... eu tô aqui mostrando a realidade, eu não sei se o pessoal se arruma muito pra aparecer no YouTube ou na internet, acho que se arruma, né? Mas eu não, ó. Eu tô aqui pra mostrar a imperfeição mesmo. Então, tem dois motivos pra aparecer feio nos vídeos. Primeiro, o Brasil. Obviamente, o Brasil me deixa feio. Eu não sou feio assim, não. É que o Brasil me deixa feio. Segundo, a minha câmera não dá pra eu me ver. Então, às vezes, eu realmente apareço feio porque eu não tô me vendo o que eu tô fazendo. Ai, Brasil. Ai, Brasil. Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. Aqui no Estúdio React você tem resenha de música, de clipe, de performances ao vivo, de tudo deste mundo musical que rola e tá rolando aqui no Estúdio React. E se você não é inscrito no canal, eu já vou te convidar a se inscrever neste canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho pra receber notificação. Toda vez que eu colocar um vídeo aqui neste canal, você vai receber. Eu tenho certeza que você vai curtir os React que rolam aqui. Já tem vários aqui. A gente tá crescendo cada dia mais. Aí, com a meta de mil inscritos, as quatro mil horas pra ser batida, vamos ajudar, galera. Tá quase na metade de mil. Quinhentos. Aí, a gente dobra. Não temos meta. Mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Por favor, galera. Então, ajuda aí. Já se inscreve. Já faz todo esse trâmite maravilhoso aí que os seus algoritmos querem que a gente faça. Entendeu? Num ritmo orgânico. Me siga também lá nas minhas redes sociais. Que nas minhas redes sociais eu tenho outras ferramentas pra gente interagir lá. Lá eu posto várias coisas, stories. Lá tem coisas de humor, coisas da vida. Vão lá nas minhas redes sociais e comecem a me seguir. Por favor, o link está na descrição. E hoje eu estou aqui pra fazer uma performance... Fazer não, né? Reagir a uma performance aí que eu não estava esperando. Não sei se todo mundo estava esperando. Mas de ninguém mais, ninguém menos do que a Ariana Grande. Fazendo uma performance na Vevo, né? A live performance que ela soltou agora nesta segunda-feira. E eu estou aqui pra fazer esse react. E é de uma das músicas que eu não escutei. Se eu escutei, eu não lembro de ter gravado o nome. Que é POV. Eu vou chamar de POV, né? Que em inglês é Point of View. Que é uma abreviação que eu vejo lá no Tic Tac. O pessoal fazendo vídeo, né? Com Point of View. Point of View. Que é esse POV aí. Que ela fez essa música. E eu estou ansioso pra ver. Hoje, talvez vocês percebam que está numa iluminação diferente. Porque a minha luz quebrou. A luz que eu uso pra me iluminar aqui. Ela quebrou não. Queimou. Queimou. E aí eu improvisei aqui com outra. Inclusive, antes que reclame. Porque todo mundo passa aqui. Tem gente que nem é inscrito. E passa aqui pra reclamar do canal. Que eu falo muito. Que eu paro muito o vídeo. Sendo que eu já expliquei milhões de vezes. Que o rolê do vídeo. É que não posso deixar aí rolar os direitos autorais. Que o YouTube vai lá. E acaba com o meu trabalho. Inclusive, eu vou fazer um insert aqui. Pra vocês verem qual que é o meu naipe de trabalho aqui. Pra vocês não reclamarem. Entendeu? Pra vocês pensarem. Vocês que reclamam. Pensarem 10 vezes antes de julgar o coitado. Do criador de conteúdo que está começando. Que o criador de conteúdo que está começando. Ele trabalha nessas situations aqui. Ó. Não tem ring light. É um bagulho aproveitado ali de luz. De babajur. Sacou? Aí aqui ó. O tripé é esse daqui. E essa daqui é a ferramenta de trabalho. Entendeu? Então esse insight que vai rolar aí. É justamente pra vocês entenderem. Que o criador de conteúdo pequeno. Tá batalhando aí pra crescer. Então ajuda a gente a crescer. E vamos lá. Que aí eu já dei aqui ó. Já militei pros criadores de conteúdo que estão começando. Igual eu. Né? Mostrando aí os nossos perrengues. E eu vou soltar aí a performance que eu quero ver muito. Então vamos já a Ariana Grande com o POV. No VEVON. Uma live performance aí que ela lançou. Então play. Já começamos com um cenário que eu curti bastante. Um jardim. Caraca que vocal hein. A nota baixíssima. Baixíssima. Caraca. Ela tá bem no tom baixo mesmo. E eu gosto muito desse refletor contrário cara. Dá um efeito muito louco de um infinito. Olha. Mano. Ah já escutei um trecho dessa música. Caraca. Que vocal mano. Tem meio que um coral. Não sei se na original tem coral. Cara. O estilo vocal dela é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Cara. Que palco lindo. E simples. Simples. Manual sabe. Tudo feito manual. Parece uma nave em cima. Muito lindo esse jeito de fazer. De filmar também. Curti muito que tem todo o rolê do palco. Mas tem a banda ali atrás também cara. Eu não tinha escutado essa música completa. Nossa. Que delicinha de escutar. Essa parte que ela canta mais rápido. Dá um outro sentimento na música. Desfocado. Olha. Usando um efeito desfocado na câmera. Que louco. Não sei se foi proposital né. Ah. Olha aí. Mostrando toda a estrutura de iluminação. Simples também. É uma luz de cima. E esse LED aí. Olha. Cara. A voz dela. Ao vivo. Parece que fica três vezes melhor que a original. Que já é maravilhosa. É um bagulho muito louco. Não. Acredito não. Que a câmera vai girar. Não. Cara. Essa performance. Tá indo no que eu amo do básico. Sabe? Movimento de câmera. Luz. Cenário manual. É isso aí. Nossa. Que vocal. Meu Deus. Que vocal. Que vocal é isso. Cara. Eu não consigo. Conceber as notas que essa mulher alcança. Não consigo conceber. O bagulho é muito louco. Muito acima do normal. Muito acima do normal. Olha. Agora a gente vai pra uma parte da música mais instrumental. Eles aproveitam pra mostrar mais o palco. Que eu gostei bastante já. Olha. É meio uma ilha né. Fizeram meio uma ilha. Acabou. Caraca. Olha. A performance é três minutos e quatorze. Mas. Mano. A performance é tudo que eu sempre falo nesse canal aqui. Que acho que quem me acompanha já tá cansado de ouvir eu falar. Menos é mais. Em muitas performances. Menos é mais. Cara. É muito louco ver isso. Eu tô impressionado que a performance voou nesse nível. Foi tão rápido assim. Eu tô impressionado. É muito. Vai te prendendo. A câmera. Se vocês veem. A câmera. Ela tem um. Um sentido só. Ela só vai pra frente e pra trás. No máximo. Ela vai um pouquinho pro lado. E um pouquinho. Mas ela não dá 360. O palco. Todo feito de forma manual ali. Aquele garden. Aquele jardim ali. Com a banda atrás. Então um bagulho bem assim. Que pode ser muito levado pra um show. Ao vivo. Realmente. É. Um cenário desse. É. Claro que é feito pra uma performance. Num estúdio. Tudo. Mas nada impede de ser feito aí. Milhões de performances. Kate Perry. Melanie Martinez. Uma galera que leva aí. Um. Lady Gaga. Uma galera que leva aí. Coisas pro palco. Assim. Muito louco. É. Que. Tem essa referência de um lugar real mesmo. Né. É. E é o que eu falei. A luz. Ela é muito simples. Né. É uma luz direta. Tem aquele canhão de luz nas costas dela. Que eu falo. Que eu gosto desse efeito. Que parece um efeito de. É um efeito de silhueta. Dá um efeito de silhueta. Quando você vai aproximando. Clareia mais. Né. Ou você joga a luz de cima. Dá esse contraste. É. E fica um efeito meio que de infinito. Né. Daquela luz no fim do túnel. É. É. E aí tem uma luz de cima. Que é a luz que ilumina aquela parte toda ali. Principal. Com aquela luz rosa em volta. Aquele. Aquele LED gigante em volta. Que parece uma nave espacial. Lembra-se a parte de baixo da nave espacial. Que dá todo esse charme. Toda essa. Essa continuidade. Eu acho que esse rosa. É uma das cores desse álbum da Ariana Grande. Né. É. Tem a ver com isso também. É. E que ajuda muito nessa iluminação do palco. É. E teoricamente é uma performance simples. Simples. Mas. Como eu falo. Simples ele não é uma. Não. Ele não é pejorativo. O simples ele. Pra mim é uma. Uma coisa muito importante. Porque. Se ela conseguiu fazer. Com que 3 minutos e 14. De uma performance. Passasse. Que eu nem percebesse. Em um cenário. Que não tem um jogo de câmera. Absurdo. Assim. Que dá 3 voltas a câmera. Não sei o que. Tem um. Não tem um balé gigante. Que vai ali. É. Fazer um. Um bagulho muito louco. Que vai prender a atenção. Ela conseguiu prender a atenção no que? No vocal dela. Que é incrível. É impecável. Assim. É indiscutível. Cariana Grande. É uma das maiores vozes. Que a gente tem nessa geração. Na nossa geração. É uma coisa assim. Indiscutível. É. Pela qualidade vocal dela. Pela qualidade do trabalho dela. Por mais que as vezes eu achava. É. Que ela fazia um pouco mais de tudo. É. É. Na verdade. Não é um pouco mais de tudo não. É. Que as músicas ficavam meio parecidas. Mas não é que as coisas ficavam meio parecidas. É. Que é uma identidade dela. É. Que as mudanças vocais. As mudanças musicais dela. Dentro de um trabalho. Sejam sutis. E eu acho que é uma estratégia muito interessante a gente fazer. Porque. E não é. Não é ruim. Como um artista fazer. Em um álbum. Fazer cada música aparecer. Que é outro ritmo diferente. Que é outra história diferente. É. Explorar isso. Vai de artista para artista. E eu acho que no caso dela. Que tem essa voz. Que é uma potência. Que tem essa voz. Que é um bagulho muito louco. Isso é muito bem aproveitado. Por mais que as vezes você bata o olho. O olho assim. Você escute as músicas dela. A princípio. E acha que parece meio a mesma coisa. Eu. Tinha muito isso. De achar que as músicas dela. Parecia muito meio a mesma coisa. Mas a verdade é que as mudanças são tão sutis. E tão bem aplicadas. Que na verdade não é que é a mesma coisa. É que. É o todo. Sabe. O todo do disco. Todo do trabalho dela. É justamente nisso. As músicas. Elas vão se encaixando de alguma forma. Sabe. É instrumental. Musical. Conceitual. É. E de uma forma sutil. Ela não deixa muito claro isso. É. E você só percebe quando você já está envolvido ali. Sabe. E quando você escutou várias vezes. Aí você vai entendendo essa questão. Eu acho muito interessante isso. Da identidade dela. Como artista. E essa performance. Cravou aí. Pra mim. Pelo menos. De que Ariana Grande. É. Ao vivo. Consegue melhorar ainda mais. É. Esse trabalho dela. De estúdio. Que já é muito bom. Então ao vivo. Ela faz. O. Abre mais os vocais dela. O negócio fica. Um bagulho muito louco mesmo. Sabe. Ela. Ela tem. Esse poder. E essa performance. Deixou muito claro isso pra mim. É. Ela consegue prender você. Com os vocais. É. Então ela não precisa de muita coisa. Pra prender a gente. É. E você só fica ali envolvido. Se você entrar. E emergir mesmo. Você fica muito envolvido na voz dela. E no jeito dela cantar. Ela nem tem uma performance. Uma coreografia fazendo ali. Ela tá cantando. E andando pelo palco. E você fica totalmente preso. E não vê o tempo passar. Isso é muito louco. Muito louco de se ver. Sério. A Ariana Grande. Meio que jogou um feitiço ali. E fez a gente fazer isso. E o talento dela. Gostei muito da Ariana Grande. Não sei se tem clipe essa música. Mas. Se tiver. Eu quero muito reagir. E se. Não tiver ainda. Eu quero o clipe dessa música. Estou pedindo aqui. Pra você. Dona Ariana Grande. Mande mais. E mande sempre. Terminando mais. Um vídeo. Neste canal. Reagimos aqui. A Ariana Grande. Com POV. POINT OF VIEW. Aí é uma abreviação. Aí uma linguagem da internet. A Ariana Grande. Trazendo aí toda essa performance. Ao vivo. No avevo. Que eu fiquei muito impressionado. O tempo passou. Que eu nem vi. Foi muito rápido. Pareceu segundos assim. Da performance. De tão. A envolvente. Que foi a performance. Se você também concorda comigo. Ou discorda de mim. Discorda de mim. Comenta aqui embaixo. Deixa sua opinião aqui embaixo. Se tem alguma curiosidade. Sobre a música. Sobre a performance. Que você saiba. Compartilha com a gente. Aqui nos comentários. Curte. Compartilha. Se inscreve. Neste canal. Maravilhoso aqui. Cheio de resenhas. E reacts. Você não vai se arrepender. De se inscrever. A gente aí. Tá com essa meta. Dos mil inscritos. Tá aí. Chegando em 500. A gente quer dobrar. Para chegar nos mil. As quatro mil horas. Da assistida. Para começar. Cada vez mais. Investir aqui. No canal. Vocês viram aí. O perrengue. Queimou a luz. Cabou a luz. Acabou. Que queimou o bagulho. Então assim. Tive que improvisar. Então é perrengue. Vamos ajudar aí. O pequeno produtor de conteúdo. A fazer mais conteúdo. Se você gosta do canal. Vai ajudando aí. Por favor. Tá bom. Ativa o sininho. Para receber a notificação. Toda vez que eu postar o vídeo. Também me siga lá. Nas minhas redes sociais. Porque lá eu tenho. Outras ferramentas. Lá eu tenho mais ferramentas. Para a gente conversar. Interagir. Lá eu posto mais coisas. Além deste conteúdo musical. Que eu faço aqui. Lá eu posto humor. Posto coisa do dia a dia. Então vá lá. Nas minhas redes sociais. O link está na descrição. Arroba passou por aqui. E você não vai se arrepender. Eu estou falando para vocês. Vai fazer quase um ano. Que eu estou falando para vocês. Que vale muito a pena. Vim fazer parte. Dessa comunidade hippie digital. Aqui muito louca. Entendeu? Então se você ainda não entendeu isso. Entenda. Venha fazer parte.